Estamos de volta! Ué, quem é essa aqui, Daniel? Quem é essa? Bem-vindo! É o personagem extra que eu comprei aí. Não sei se você vai querer usar. Vamos usar numa próxima vez. Eu acho que se você quiser fazer um episódio extra, tem dois personagens extras nesse jogo. A gente faz um episódio extra só com essas duas personagens. Hoje vamos ao normal. Hoje vamos ao normal a história. Mas antes de acabar a gente não pintou o Low 4. Não, não. Preparar minha voz porque hoje tem, né? Hoje tem? Vroom, vroom! Vai! É, eu acho que eu vou morrer muito pra gente não terminar. Oba! Vai gravar mais coisas. Será que hoje a gente acaba uma escola? Ah, já faz tanto tempo, Ribari. Haruka! Ah, querida, o que foi? Você tá prestes a chorar? Mamãe? Eu... eu vi que você é uma renegada agora. Tá tudo bem? Mamãe? Bem o suficiente, como você pode ver. Mas e você? Eu... eu não tô muito bem. Eu tô tão atrapalhada. Eu fico fazendo erros. Ninguém mandou ser burra. Ah, a mesma ribalha de sempre. Mas não seja muito dura em você mesma. Muito dura. Mesmo se você escorregar de vez em quando, é... o povo não tá feliz de a gente ajudar. Não faz ficar todo mundo feliz porque eles rendem a você. Só entre eu e você. Eu não gosto. Eu não gosto de ser ajudado o tempo todo. E não é só aqui na Hamza. Minha família também faz isso. Eles são bonzinhos demais pra mim. É tudo por causa dos meus olhos. Eu queria que eu não tivesse esses olhos estúpidos. Quem tem olhos lá? É tudo culpa deles. Arranca fora! O que você quer dizer? Há algo errado com os seus olhos? Tadrinho Charinha. Lá vem. Senta que lá vem a história. Ai meu Deus. Lá vem que vem... Lá... Senta aí que vem... Lá vem a história de como ela conseguiu o modo senin dela. Minha casa vem de... Uma longa linha de shinobis. Mais grandes anciões do que eu possa me lembrar. Desde o tempo do Sengoku. Minha casa tem sido de serviço para esse país. Eu... Eu nunca queria ser uma shinobi. Não por causa de algum senso de rebelião ou algo assim. Eu só que... Todos meus irmãos e irmãs foram sempre tão mais inteligentes e mais fortes do que eu. Comparados a eles, eu sempre fui uma... Atrapalhada. Não importa... O que eu tente, eu sempre continuo fazendo erros. Então eu pensava que alguém... Alguém mais na família podia continuar a linha de shinobi. E todo mundo estava feliz desse jeito. Minha família foi sempre burrozinho comigo, mesmo quando eu fiz erros. Toda a doçura deles me mimou por anos. Mas tinha uma coisa que eu me... É... Que eu me preocupei. E um dos meus irmãos ou irmãs tinha a marca da Kagan nos olhos. Caguei pra você. Kagan aparece nos olhos como um formato de flor. Ou de cruz. Aqueles que tem conseguem controlar as mentes das pessoas com um poder chamado olho místico. E cada geração dos meus ancestrais usou esse poder pra trabalhar como shinobi. Em resumo, Kagan marca os herdeiros do legado da nossa família. Em resumo, é um Sharingan. Ninguém nasce como Kagan. Aparece mais ou menos na puberdade. Começa a dar seus pelinhos. Mas cada um dos meus irmãos passou pelo ensino médio sem eles. E eu fui a única que sobrou. Então, na primavera do meu último ano, do... É... Do oitava série, a Kagan apareceu nos meus olhos. Imediatamente. Minha família inteira se reuniu na sala pra ver. Pensei que o de trás tava mostrando a língua. Pensei que o... O laço dela era a língua dele. Eles aplaudiram. Todos eles. E eu odiei. Eu queria pelo menos uma pessoa pra dizer. Por que tinha que ser ela? Meus irmãos e irmãs treinaram tanto pra ser shinobis. Eles tinham todo o direito de reclamar. Mas eles nunca reclamaram. E eu estava pensando sobre... Fazer uma lojinha de bolos. E é claro, eu consegui o Kagan. É... Não podia ter ido pros meus irmãos e os irmãs que... Foram devotos a vida inteira pra conseguir. Se eu fosse um deles, eu nunca teria aceitado isso. E não porque eles estavam tão felizes. É assim que minha família sempre foi. Mesmo quando eu, de todas as pessoas, praticamente roubei o legal da família de todo mundo. Que merecia mais. Eles ficaram felizes comigo. Eles foram bonzinhos demais. Eles são... Gentis demais. É estranho, né? Por que eu tinha o Kagan? Eu comecei a treinar como um shinobi. Não podia porque todos eles gostam. Eu comecei meio tarde e tive que aprender do básico. É claro que meus irmãos e irmãs estavam felizes em me ensinar. De novo, de novo. Isso porque eles gostam de mim. Tem a inexplicação. Não importa o... Quanto eu tropeçava, o quanto eles tinham que repetir, ninguém reclamava. Eles só continuavam explicando até que eu pegasse o jeito da coisa. Finalmente eu entrei na escola de Hanzo, mas minha situação não mudou. Meus amigos ainda me aceitam. Não importa o quanto erros eu faço, o quanto problema eu cause. Eu não aguento mais. Eu quero que eles fiquem bravos, que me dêem bronca quando eu faço um erro. Por que ninguém faz isso comigo? É tão fácil de ficar bravo. Um dia eu percebi. Talvez eu esteja usando o poder do Kagan e controlando eles mesmo sem saber. Se esse é o caso, então isso explicaria porque todo mundo é bonzinho comigo. Se isso for verdade e eu não puder desligar, então eu nunca vou ser do mesmo nível de alguém que eu encontrar. Mas isso significa que eu nunca posso fazer amigos de verdade. Não. Oh, coitada. Oh, coitada, agora mata ela. Ah, entendi. Eu vi uma coisa ou outra sobre o Kagan, mas os velhos tempos desarrebijou. Então qual é o problema? O que você quer dizer, qual é o problema? Você realmente acredita que a única razão que as pessoas são bonzinhas e pacientes com você é por causa do seu poder que força elas? Sim. Ah, como alguém pode ser tão bobinha? Hã? Tão otária. Kagan não é forte o suficiente pra mudar o comportamento de todo mundo o tempo todo. Você sabia disso? Bem, eu... mas... Ribari, ouça bem. Me ouva. Todo mundo gosta de você porque você é tão charmosa. E eu sou charmosa? Muito. E você devia ser confiante sobre isso. Pessoas vêm com... Com o tanto que você tenta melhorar. A pessoa... o povo adora isso. Mas... mas... Se isso não for o suficiente pra te fazer feliz, então continue treinando. Cresça bastante pra que você não faça tantos erros. E eu estaria com orgulho de te ajudar. Não sei se tá certo. Eu vou dar o meu melhor. Muito obrigado por me ajudar, Haruka. Então eu vou te matar. Então eu vou não te amar. Porque elas têm que treinar, né? Esqueceu? É verdade. Aí viu? Falou que não tem história? É. Eu visto. Mata. Mata os robôs. Tem tempo! Valendo! Umba, 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 Umba... Ah, o tempo não é suave, né? Tempo é... relativo. Ou é dinheiro? É o seu tempo, meu tempo, que tempo. Então gaste esse tempo para se inscrever no canal. Me dá um comentário. Para dar um like no vídeo. Fala aí, qual é a sua menina favorita? Bota aí nos comentários. Verdade, não, pessoal. Por favor. É, siga nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Twitch, o... sei lá o que mais. E... 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 Manda um Joguinha gay aí nos comentários. Joguinha gay, Joguinha gay. E aí também tem pessoas com a Douglas também. Douglas também! E o Daniel ninguém comenta porque já sabe que é fácil. O Daniel gosta, o Daniel gosta. Você não quer ser amada por ninguém? Ou... ou... esqueceu seu nome? Então pinta seu cabelo de verde, porque a Daniel não vai mais gostar de você. É. O personagem favorito do Daniel no Naruto é a Saku, é só a pessoa cabelo. Opa! O personagem favorito de muita gente, hein, Saku. Saku é uma boa pessoa. É uma boa pessoa, pela que ela é inútil, pô. Hoje a pessoa tem que ser muito boa, pela que ela é inútil. Pô, ela caiu, ô. Level up! Se transforma aí, sabe que vai dentro do tempo. Ó, o seu namorado tá ligando, Daniel. Tá, não. Como assim é? Tá aqui nessa sala? Tá aqui nessa sala? Tá aqui nessa sala? Como assim? 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 Não. Esses dias eu vi um episódio de Zelda, lá que o Joguinho ficou... Nossa, parou de gravar aqui, e a gente ficou... Nossa, ele ficou de onde? Demônio! Ô Demônio! Só tá aprendendo coisa, ô! Beleza! Ah, não tava pra saber. Ô menino! Não, 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 não pra saber, gente. Ô menina! Você vai perdendo tempo, se transforma. Qual é o botão? Qual é o botão de Joguinho? Eu não sei! Qual é a Mateuzinha? Qual é a notarzinha, Joggy? Qual é a notarzinha, Joggy? Por que? Por que fizeram isso com ela? Eita! Eu sei que você gosta Ela é a de menor, gente Todo mundo é de menor, Joggy Não na versão americana As americanas são todas 18 anos Não existe versão americana Essa versão que a gente tá jogando é em português Tá vendo ali o combo? Tem português ali Gente, eu vou perder tempo Tempo mesmo é isso Você tá vendo ali o tempo em 58 segundos? Tá em português, pô Pô, Daniel Achei que você era mais inteligente Achei que você era mais inteligente Ela é muito forte Os números tá em português, menino Presta atenção no jogo, meu Tá achando o que? Você tá vendo que o jogo tá em português Nossa, os outros eu venci tudo destransformado Olha lá, meu, 45 Tá em português, pô O que que você tá falando ainda, menino? É muita ideia ficar falando que tá em inglês esse jogo aí Aí, ó Falei que Falei que transformar Se transformar você tá tomando Ó, tá 30 segundinhos, Joggy Você tá falando aí que o tempo era suficiente Ah, ela que era Ela que é fraca demais Ah, os outros foi mal tranquilo Mal de boa em C É É É Vamos usar o especial também Não, sim o especial Porque aí ele não dá Pai jeito Ou será que acaba no tempo? Não é Será que você tem que aguentar o teu final? Eu acho que tem que aguentar o teu final Eu acho que tem que aguentar o teu final Até esquece Só aguenta, aguenta Joggy 10 segundos Eu acho que não, gente 1 2 7 6 5 4 3 2 1 E 0 E Caboo Perdeu 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 com o chocolate no corpo Por quê? Ah, meu Deus Era só aguentar Mamãe É É A nossa mamãe Ah, tá Pior Aquela é bem Lístida Assim Vai Vai Vai, Goku Ela deu um tapa no... Ela deu um soco no coelho Por ali Pra frente Eu gosto dessa personagem Tati Ela nem dá Usa o especial Joggy Ainda não Ela nem tá Transformar ainda Ai Eita Toma Toma Eita Olha o medo, olha o medo Eita O que aconteceu aqui? Ai Aquela balinha, Daniel? Não Eu tenho uma balinha com gosto de chicrete Gente, essa tela que tá mais mudando aqui O lugar tá aqui em jogo Essa bala não tem Não, agora você não vai ter 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 Vai ver que tem que cruz Essa balinha é do mal Cuidado, hein Ouvi aí dizer que tem um pessoal que... Tem ecstasy aqui Sai Ai Mano, eu vou morrer Mano, eu vou morrer É, mano Não sei porquê Eu não tô aqui Ah, ah, ah Mano, ela... Usa o especial Eu vou usar, mas... Ela te chamou de pervertido Mano, ela não tá... Ela não tá me dando tempo de fugir É, mano Vixe, agora vai, hein Esse robô me lembra da minha questão Não sei porquê me lembra da minha questão Mano, olha Vai morrer Ai meu Deus Usa o especial super secreto Ai meu Deus, Joguinho Dá? Qual é? Não, coisa de especial com B, Joguinho É, coisa de especial com B Ou não dá Se vira aí Usa o especial normal Vai Ah, eu vou perder Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito, Joguinho Dá um soco Dá um soco no coelho Talvez você ganha esses com mais especial Acho quase nada Usa o forte Ah, não é usar o forte Ah, não é usar o forte Capuuu Acertou Eu pensei que eu vou te acertar Mais uma vez, Joguinho Vai, 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 vai Vai que você consegue Eu vou curar ele do lado Spama aí, Joguinho Meu Deus Aproveita que ela tá paralisada aí Aproveita que ela tá paralisada aí Que você é daqueles personagens chatos que ficar paralisando toda hora Ai Ai Bom Por que, por que Por que não fazer isso, gente Quando a gente falou pra usar o especial Foi uma virada Por que não, Joguinho Por que não, Joguinho Foi uma virada essa Essa foi uma virada Ai, Joguinho Não, ainda não Ainda não Pera aí Ai, quase morreu Demônio Aí, ele tá prestes a dar um chute Na bunda dela Sim Aprestes a falar Sai daqui Ele é um coelho taradinho O Yoki fez tudo aqui Yeeey, eu venci da Haruka Por que a bandagem dela é maior que essa Bom trabalho, ribada. Você masterizou as Technic Ultimate Ninja secretas. É uma bolachona. Seus poderes são maravilhosos, mas eles não são quem você é. Lembre-se disso. Obrigada, Haruka. O prazer é meu. E agora? Quem que é a pobrezinha que tem que lutar com você? Bem, o nome dela é Minori. E ela é de menor. E ela gosta de falar de vacas e de mumu. E ela parece uma criançona. Uma criança pelos seus padrões. O nome dela é Minori. Isso parece até bonitinho. Sim, ela gosta de brincar de pega-pega, de esconde-esconde, de mumu. A gente me pega. E essa não é uma criança de verdade que você tá lutando? De repente eu sinto medo do futuro da nossa nação. Não se preocupe, ela não tem chance dessa vez. Fora a petróleo. Eu vou derrubar ela, não importa qual seja o jogo. Batalha de Shinobi, congelamento de pega-pega, pega-pega normal. Certo, boa sorte. Aê, joguinho. Rank Z, desanero. Rank Z. Não sei como você conseguiu o Rank B, mas ok. Foi tudo programado. Técnica Ultimate Ninja Secreta. Agora sim você pode usar o B. Pena que só vai usar... Pena que só vai usar no próximo episódio, ok. Pena que só vai usar uma vez, mas... Eita, eita. Conta lá no último. Ai. Vai o que, menino? Você que tá controlando, menino. Nossa, a última vez foi 26 de outubro que a gente gravou aí. E... Próximo episódio. Vamos ver qual vai essa próxima missão. Será que vai ser com mais uma menina? Será que vai ser com a garota que sobrou? Será? Não sei. Tipo... Vamos ver aí. É aquela lá que tá atrás? Não, não é ela. Eu não lembro aqui. Vamos ver aí no próximo episódio. Asuka. Será? Sem papainha? Será? Será? Falou, gente. Posso... Vamos ver aí, pessoal. Até... Paraô. Paraô. Tchau. Tchau.